É rapaziada, e praticamente fechado né, pra ir pro Alnasser, time do Cristiano Ronaldo O treinador Luiz Castro aí, que tá fazendo sua última partida aí pelo Botafogo Foi muito vaiado quando teve seu nome anunciado aí no telão do Newton Santos Veja o momento em que o Luiz Castro foi vaiado, não é pra menos né velho O Botafogo por tanto tempo sem ter uma chance de título aí Tantos anos sem liderar um campeonato brasileiro E quando o time encaixa ali, que tá dando aquela alavancada O treinador vai embora, veja aí E lá na frente, anda a pinta, não a pinta, se fija o final Treinador Luiz Castro E antes da partida ele deu entrevista, não confirmou oficialmente, mas deixou bem claro que tá de saída do Botafogo Esse torcedor que vier hoje ao estádio Newton Santos, ele vai ter outra oportunidade de vê-lo aqui também dirigindo o Botafogo? Ao longo da minha vida, eu sempre me foquei muito naquilo que são os meus compromissos O meu compromisso do hoje é um compromisso que me acompanha sempre E sempre cumpri os meus contratos E o que é cumprir os contratos? É cumprir todas as alíneas que dizem respeito ao contrato que duas entidades assinam no começo de cada época Assinou o Botafogo e assinei eu E nós iremos cumprir todas as alíneas que estão em contrato Uma das alíneas diz que eu posso sair quando a administração entender E tenho que receber aquilo que tenho direito até ao final da época E se eu quiser sair antes, eu tenho que dar ao Botafogo aquilo que iria receber até ao final da época Portanto, sempre iremos cumprir o nosso contrato Tudo aquilo que eu fiz até hoje, desde que comecei o trabalho aqui Que viemos encontrar uma equipa a precisar de muita organização, de muita reestruturação De reformular um elenco, filo sempre com grande entusiasmo Hoje olho para a equipa, sorrio para o Clube Botafogo Com muita satisfação por um grande trabalho que foi feito Por todos quantos trabalharam arduamente na construção do mesmo Estes sete pontos de avanço que temos de avanço no campeonato E esta qualificação já feita da Sul-Americana Foi debaixo de muito trabalho, muita dedicação e muita humildade de todos nós É assim que vamos continuar Certeza, o Botafogo não depende de pessoas O Botafogo depende de perfis para desempenharem funções dentro do Clube O Botafogo sabe caminhar por ele e terá um futuro brilhante Tenho a certeza, porque tem uma torcida apaixonada Pessoas trabalham dentro do Clube de forma apaixonada Portanto, dizer se é este ou aquele treinador O treinador que está ao serviço Interesse é o perfil, ser um perfil de acordo com aquilo que o Botafogo necessita Um perfil de honestidade, dignidade e determinação e ambição dentro do Clube